Música Olá, a frequência escolar é um dos pré-requisitos para que se receba o auxílio do Bolsa Família. São as chamadas condicionalidades. Essa exigência tem levado mais crianças para a sala de aula? No NBR Entrevista de hoje recebemos Rodrigo Lofrano. Ele é o coordenador geral de acompanhamento de condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, Rodrigo. Obrigada pela presença. Seja bem-vindo. Olá, Carla. Muito obrigado pelo convite. Bom, Rodrigo, como é que é feito esse registro de frequência escolar? Quem é o responsável? Olha, bimestralmente, o Ministério do Desenvolvimento Social, com base nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais, identifica quais as crianças das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família que estão dentro da faixa etária para acompanhamento da frequência escolar, ou seja, da faixa etária de 6 a 17 anos. Envia a lista dessas famílias para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, por sua vez, disponibiliza, por meio do sistema Presença, um sistema informatizado voltado especificamente para esse fim, a lista de crianças e adolescentes que devem ter a frequência acompanhada para os municípios. E os municípios fazem o registro da frequência escolar e repassam essa informação novamente via sistema para o MEC. Nos municípios, é importante mencionar que todos os municípios têm um coordenador municipal da frequência escolar, um coordenador municipal do Programa Bolsa Família na Educação, que tem justamente a responsabilidade de fazer a articulação da rede municipal e da rede estadual, ou seja, das escolas municipais e estaduais que têm alunos do Programa Bolsa Família localizados naquele município. E fazer a organização e a coordenação da coleta da informação da frequência escolar. E as crianças têm realmente ido até a escola? Enfim, como é que está esse índice de frequência? Sem dúvida. Os últimos dados disponíveis que nós temos, que são do final do ano passado, do último bimestre, outubro e novembro de 2015, dão conta de que 96% das crianças de 6 a 15 anos e 92%, quase 92% dos adolescentes de 16 e 17 anos estão cumprindo a frequência escolar mínima do Programa Bolsa Família. Essas duas faixas etárias têm frequências escolares mínimas diferenciadas. Para a faixa de 6 a 15 anos, o mínimo é de 85% das aulas num mês. E para a faixa de 16 e 17 anos, o mínimo é de 75% das aulas mensais. Então, nós estamos falando de um universo aí nessas duas faixas etárias de 14,8 milhões de crianças e adolescentes acompanhadas no Brasil a cada bimestre. E dessas, um percentual bastante elevado de cumprimento da frequência. Ou seja, essas crianças e esses adolescentes estão cumprindo a frequência exigida, estão indo para a aula dentro dos percentuais mínimos estabelecidos. Se a gente olhar o Brasil como um todo, tem algum estado que se destaca? Alguns estados têm um acompanhamento ligeiramente superior à média nacional. Então, na ordem, nesse último período, nós tivemos Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Tocantins, como os estados com percentuais acima de 90% de acompanhamento das crianças e adolescentes nessa faixa etária. Existe alguma explicação para isso? Olha, muitas vezes os estados conseguem articular de forma intersetorial, ou seja, articular diferentes setores de políticas para conseguir mobilizar as famílias e mobilizar também o poder público para o acompanhamento dessa frequência escolar. Então, é importante que a gestão do Bolsa Família, normalmente localizada na área de assistência social, se articule com a gestão da educação e com os responsáveis pelo acompanhamento da frequência, de forma a potencializar a identificação da escola em que estudam as crianças e adolescentes do Bolsa Família. Isso significa mobilizar as famílias para que elas estejam sempre informando mudanças de escola das suas crianças e mobilizar também o setor público para informar também mudanças de escola e informar a escola correta das crianças beneficiárias do programa Bolsa Família. E aí, dessa forma, os municípios conseguem alcançar percentuais maiores de acompanhamento e os estados têm um papel importante no apoio técnico, na capacitação e na coordenação desse trabalho junto aos municípios. Agora, o que acontece quando há problema nessa frequência escolar? Corre-se o risco de perder o benefício do Bolsa Família? Em parte. De fato, o nosso objetivo no acompanhamento da frequência escolar dessas crianças não é identificar aquelas que não estão indo para a aula para podermos puni-las, ou seja, para podermos gerar algum efeito sobre o benefício do Bolsa Família. Na verdade, aquelas famílias que têm crianças que não vão para a escola por um motivo ou outro são as mais vulneráveis, são aquelas famílias que não estão conseguindo exercer seus direitos sociais básicos de acesso à educação básica. Então, a perspectiva é identificar, sim, as crianças que estão, por um motivo ou outro, não atendendo a frequência escolar mínima. E, a partir dessa identificação, articular políticas e articular ações no território de forma a superar a situação que levou àquela falta da criança à escola, que levou àquela baixa frequência. Então, a ideia é muito mais identificar os casos de baixa frequência e os motivos que levaram àquilo, de forma que o poder público possa atuar sobre aquela situação e reverter aquela situação, auxiliar a família a superar aquilo ali. Ou seja, o cancelamento não é imediato e vocês têm esse tempo justamente para investigar a causa, né, da criança estar faltando às aulas, né? Perfeitamente. O desenho do programa Bolsa Família, o desenho das condicionalidades, prevê uma repercussão gradativa, uma aplicação de efeitos gradativos a partir da identificação de baixa frequência. O primeiro efeito é uma advertência. Então, uma vez que a criança ou o adolescente deixe de ir, falte demais a escola, o Ministério do Desenvolvimento Social encaminha uma notificação no extrato do benefício de saque do benefício do Bolsa Família e encaminha uma carta para aquela família também, para o endereço registrado no Cadastro Único. Caso aquela família tenha crianças ou adolescentes que, dentro de um período de seis meses, voltem a descumprir essa frequência escolar mínima, ela sofre um bloqueio no benefício, ou seja, o benefício fica retido por um mês e no mês seguinte a família pode sacar aquele benefício de forma acumulada. Se isso voltar a acontecer, a família sofre uma suspensão, ou seja, fica dois meses sem poder sacar o benefício. E o cancelamento, como nós chamamos, desde 2012, só ocorre caso a família seja acompanhada pela assistência social. Isso significa que nenhuma família hoje do programa Bolsa Família tem o benefício cancelado, ou seja, sai do programa por descumprimento de condicionalidades, sem que seja atendida por uma equipe da proteção social. Isso é importante justamente para dar concretude à perspectiva de que o descumprimento de condicionalidades, a baixa frequência escolar, são indicativos de vulnerabilidade daquela família que devem servir para que o poder público estruture melhor a sua atuação e tenha um olhar especial para aquelas famílias. Agora, além da frequência escolar, é importante a gente observar também o desempenho do aluno em sala de aula, enfim, o seu desenvolvimento. Vocês já têm observado mudanças nesse sentido? Em alguns casos, sim. É importante ter em mente que as crianças e adolescentes do Bolsa Família normalmente estudam nas escolas com infraestrutura mais precária e que têm menores índices de desempenho nas diversas avaliações que ocorrem. No entanto, nós percebemos que há um efeito positivo de acordo com a continuidade das crianças no programa Bolsa Família e, consequentemente, da continuidade do cumprimento da frequência escolar mínima. Isso significa que, muito embora as crianças do programa Bolsa Família tenham índices de desempenho, de acordo com algumas análises, Prova Brasil, dentre outras, ligeiramente inferior ao da média da escola pública brasileira, essa diferença diminui conforme passam os anos escolares. Então, há uma desvantagem lá largada, né? A desigualdade social brasileira, ela afeta não só a renda, mas também o acesso a serviços básicos e também o acesso à educação e, consequentemente, o desempenho dessas crianças na escola. Mas, a partir do momento que elas continuam na escola e continuam na escola na idade correta, esse efeito diminui. E a diferença entre os alunos do Bolsa Família e a média da escola pública brasileira diminui bastante, de forma que, ao final do ensino fundamental, essa diferença é bastante reduzida e, no ensino médio, os indicativos que nós temos é de que isso se inverte. Os efeitos do programa Bolsa Família, nas taxas de aprovação, na diminuição das taxas de abandono, em alguns casos de desempenho dos beneficiários, é bastante significativo no ensino médio, que é justamente a etapa do ensino em que se concentram as desigualdades educacionais. E aí a gente está pensando muito mais longe, porque aí a intenção é quebrar justamente o ciclo da pobreza, fazer com que essas crianças tenham mais oportunidades que os seus próprios pais tiveram. Exato. O desenho das condicionalidades e esse acompanhamento da frequência que é feito bimestralmente pelo Ministério do Desenvolvimento Social e pelo MEC com o apoio dos municípios e dos estados, tem uma perspectiva de longo prazo. Esse desenho é um desenho que dá resultados no longo prazo. Então, a ideia é justamente, o objetivo final é justamente que as crianças tenham uma melhor qualidade de vida e apresentem melhores indicadores sociais e indicadores educacionais e também indicadores de saúde, de acesso ao serviço de saúde, melhores do que os seus pais tiveram. Justamente nessa perspectiva do que nós chamamos de ruptura do ciclo da pobreza entre as gerações. Para evitar que a pobreza, de forma inercial, de forma quase que automática passe dos pais para os filhos. A ideia é justamente quebrar esse ciclo e quebrar essa lógica de forma que a gente consiga ter ganhos rápidos como os que a gente tem vivenciado nos últimos anos no Brasil. Rodrigo, vamos relembrar quais são as outras condicionalidades. Além da condicionalidade de frequência escolar, como eu disse, mínimo de 85% das aulas para crianças de 6 a 15 anos e de 75% de 16 a 17 anos, as famílias também devem cumprir uma agenda de saúde. As condicionalidades de saúde incluem o acompanhamento do pré-natal para mulheres gestantes, isso envolve a identificação das mulheres gestantes e a identificação do cumprimento das consultas do pré-natal e o acompanhamento do crescimento de crianças até 7 anos por meio da pesagem e da medição de altura e também o acompanhamento do calendário de vacinação dessas crianças até 7 anos também. Então nós temos condicionalidades de saúde e educação que, por sua vez, dão suporte para um atendimento da área de assistência social para aquelas famílias em situação de vulnerabilidade identificada. Ou seja, é uma iniciativa que tem reflexos em várias áreas, né? Perfeitamente. Isso é um dos ganhos do programa Bolsa Família, né? Aliar o alívio imediato da pobreza por meio da transferência de renda e a dimensão de renda da família, a dimensão de acesso a serviços sociais básicos nas áreas de educação, de saúde e de assistência social. Rodrigo, a família que está encontrando algum tipo de dificuldade para cumprir essas condicionalidades, ela deve procurar ajuda onde? Ela pode procurar a gestão municipal do programa Bolsa Família, ela pode procurar um CRAS, um centro de referência da assistência social, onde ela vai encontrar todo o apoio para estabelecer um acompanhamento contínuo das dificuldades, da situação daquela família e ela pode procurar também o setor de educação, dependendo do motivo, alguns motivos são considerados justificáveis para baixa frequência, por exemplo, uma situação de doença da criança e pode apresentar essa justificativa para a escola ou para a Secretaria de Educação e aí, nesses casos, essa família não vai sofrer um efeito no benefício ainda que tenha faltas superiores ao permitido pelo programa. Então, é importante que o poder público municipal tenha uma articulação intersetorial de forma que qualquer área, qualquer setor que essa família procure, ela possa ser amparada e ela encontre uma resolução para a sua situação. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas explicações aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado novamente. Bem, outras informações então na página do MDS. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.